10h14 aqui na Guardiã da Notícia, olha, a Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza os últimos preparativos para a inauguração da Escola Viva em Jundiapeba. Brás. É um evento super esperado, Gabi, Prefeito Caio Cunha, o Prefeito Caio Cunha tem falado sobre essa escola desde que ela começou a ser construída em 2022 e tem uma expectativa enorme de nós como jornalistas que apreciamos, sabemos da importância da educação de qualidade para acompanhar essa inauguração e ver se realmente é tudo isso, até porque Jundiapeba continua sendo um distrito muito populoso, que depende de políticas públicas adequadas, essa expectativa é enorme para saber se realmente essa escola é tudo isso que estão falados e que seja, porque vai ser muito bom para Jundiapeba e para Mogi. A previsão é que seja o maior complexo educacional, a educação integral para todos os moradores daquela cidade, a cerimônia acontece então no próximo sábado 29 de junho. É um céu de Mogi, né, porque o Prefeito destaca que tem piscina, que a piscina vai ser para uso do público lá de Jundiapeba, então assim, é uma inovação na educação aqui de Mogi e é aquela situação, né, o pessoal da posição deve estar de olho arregalado para saber exatamente qual vai ser o impacto disso lá em Jundiapeba, mas independente de questão política e eleitoral, é essencial para quem mora em Jundiapeba, ter um equipamento dessa qualidade e que Mogi tenha outros e que sirva de exemplo para outras cidades aqui da região. A secretária Marilu falou com a gente, acompanhe. Olá, eu sou a Marilu Beranger e estou aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o que é a nossa Escola Viva Jundiapeba, que vai inaugurar agora no próximo sábado, dia 29. É um equipamento construído a muitas mãos e o objetivo dele é, além de atender os nossos alunos com qualidade, atender também toda a comunidade ali de Jundiapeba. É uma mega estrutura, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho de tudo o que tem lá. A gente tem uma estrutura com três pavimentos, 15 salas de aula, laboratório de ciências, sala de inovação com tecnologia multimídia, horta, pomar e quadra poliesportiva. O diferencial, claro, é a piscina coberta e aquecida, que vai servir para os nossos alunos e vai servir também para a comunidade, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, que vai trazer atividades para a comunidade fora do período das aulas, à noite, aos finais de semana. Vamos atender lá alunos do Ensino Fundamental 1, primeiro ou quinto ano. E o diferencial vai ser o novo formato que a gente vai implementar para o atendimento ao aluno no período integral. A nossa perspectiva é que a gente tenha o aluno durante o período que esteja na escola, fazendo as aulas do ensino regular e as atividades esportivas, intelectuais, ao longo do dia. E esse projeto desafiador que o prefeito Caio Cunha trouxe para a gente, enquanto Secretaria de Educação e as outras secretarias que participaram conosco, já é realidade o maior complexo educacional de Mugidas Cruzes. Convido vocês a conhecerem no próximo sábado, dia 29, às 10h30, em Jundiapeba. Estamos de volta. 10h17, voltando. Bom, sábado a gente vai estar lá então para acompanhar. Acho que merece um trabalho bem feito de toda a imprensa, que tem compromisso com a sociedade, tem compromisso com a educação. E aí, mais uma vez, independente de questão política, partidária e eleitoral, merece ser destacado esse projeto aí que vai atender Jundiapeba e vai servir de referência para a Mogi e para outras cidades. Tchau, tchau.